A indicação do senador licenciado e atual ministro da Justiça Flávio Dino por Lula para o STF é o assunto do momento em Brasília. Salve, Trindade! Salve! Olha a indicação do ministro da Justiça Flávio Dino para a vaga do Supremo Tribunal Federal mudou completamente os ares aqui no Congresso Nacional. Primeiro, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, definiu a pauta como prioridade total as indicações para embaixadas, Procuradoria Geral da República e Supremo Tribunal Federal. E já marcou dia 13, sessão presencial para votar as indicações. Olha, Flávio Dino é senador da República, é da Casa, está licenciado, deve voltar e fazer campanha. Mas antes disso, já começou o trabalho, se reunindo primeiro com os aliados mais próximos para articular uma campanha. E depois vai visitar os 81 senadores. Ou seja, aquela conversa ali, boca, orelha e as promessas de sempre, deve ser aprovado tranquilamente. É o que diz o levantamento feito pelos líderes governistas no Senado Federal, antes mesmo da confirmação pelo presidente Lula. Na Câmara dos Deputados, a prioridade é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E depois é que vem um ponto muito importante, que é a conclusão da reforma tributária. O projeto foi aprovado aqui na Câmara, modificado no Senado e faltam agora as emendas e elas serão votadas. É, na verdade, por aqui já é dezembro, ou seja, reta final. E os líderes definem os últimos projetos a serem votados. A partir do dia 15 de dezembro é o recesso parlamentar, férias até fevereiro. Bom, né? De Brasília, José Maria Trindade. Música Música